Oi pessoal, vou mostrar um pouco mais das coisinhas de Páscoa que estão aqui pela casa da decoração. Minha decoração de Páscoa de 2019, esse ano. São ovos, que é uma coleção que eu tenho, um são de porcelana, é a mesma coleção da louça. Aqui tem outro, que é uma tampa e abre. Muita coisa fui eu que fiz, como crochê, vidro, coelha. Tem mais coelhos que eu tenho que pegar para colocar. Aqui eu coloquei um coelhinho, ali outro. Essa cesta que eu preparei com o ovinho, se eu não vou colocar, ou na mesa da cozinha, ou na sala de estar. Essa coelha tem um conjunto de coelhinhos, que uns estão ali na prateleirinha, em cima do balcão. E os outros dois, três, estão aqui, ó. Ali tem um outro escondidinho. Eu adoro, eu amo esse conjunto de coelhinhos. Meu dedo. E aqui, eu arrumei essa mesa para inspiração, para um chá de Páscoa ou café. Só que só com um lugar. Eu fiz esse americano, e aí eu já inaugurei. Eu adorei. Ali aquele porta-copos também, o coelhinho de tecido também, o guardanapo também fui eu que fiz. Muita coisa eu que faço. Esse coelho ali também. Aqui eu fiz um, uma arvorezinha. O crochê também, da xícara. Tudo eu que faço. Aqui, nos meus castiçais, eu coloquei os ovos de Páscoa, também, que é um ovo. Um ovo, né? Delas, formato de ovos, que eu adoro. Aqui a minha caixa de chá. Minhas chazinhas. Ah, meu dedinho. Lá tem a guirlanda, que eu tenho que arrumar para ela ficar bem retinha. A guirlanda é de ovos de Páscoa. A guirlanda é de ovos de Páscoa. A guirlanda é de ovos de Páscoa. carne moedinha pra fazer pastel pra fazer moedinha limpinha porque eu lavo bem a carne antes e aí congela uma porção outra pego e faço deixo prontinha pra fazer na geladeira pra fazer pastelzinho panqueca fazendo um amizadinho pra pastel tá prontinho, amizado pra fazer panqueca pastel agora coloco deixo esfriar, coloco no pote de vidro na geladeira e aí quando quero fazer um pastelzinho ou se quero fazer uma pancadinha tá pronta e outras porções eu moei junto e congelei esse suplá fui eu que fiz essa mesinha foi feita pra um chá eu amei esse meu suplá e aí já inaugurei o ardanapo eu que fiz aquele coisinha a roupinha do porta ovos o porta copos coelhinho do porta ovos coelhinho de tecido aqui montei a minha arvorezinha de páscoa aqui estão meus ovos vela modelo ovos e aqui essa cesta eu fiz e vou colocar ou na cozinha ou na sala de estar eu já também coloquei algumas coisas eu tenho que pegar minhas coelhas em tecido que estão guardadas uma caixa que eu guardo fechadinha tudo junto eu tenho que pegar na minha guirlanda de ovos de páscoa tudo junto eu tenho que pegar Obrigado.